Encerrado a votação, presidente, não tem mais sentido Com a palavra o líder da Valente, só depois de votar o líder vou encerrar Senhor presidente, senhoras e senhores deputados Nós estamos assumindo a palavra hoje como líder Para denunciar o que ocorreu no sábado à noite Na cidade de São Paulo Com a polícia do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin E o secretário de segurança, Fernando Grela Só para ter uma ideia, senhor presidente Lá foram presas 267 pessoas de uma só vez para averiguação Não havia nenhum black bloc Nem todos eram manifestantes Foram cercados, espancados por uma chamada tropa do braço da polícia de São Paulo E praticado ilegalidades, inconstitucionalidades e violências inusitadas com o apoio declarado do governador de São Paulo Só para se ter uma ideia A PM de São Paulo prendeu 397 pessoas em dois protestos realizados agora Em uma semana Em toda 2013, com todas as manifestações de rua, foram menos presos 374 A PM prendeu praticamente 30% de manifestantes E mais, cercou, fechou, espancou Dezenas de jovens estão lá com os braços quebrados pela tropa E o comandante da PM falou que se precisar botar 30 mil ainda vai colocar na rua 30 mil Mais do que isso, senhor presidente Era evidente que a lógica era evitar, criminalizar, impedir qualquer tipo de manifestação aquela E as futuras Para intimidar qualquer cidadão que se pretende ir à rua Em nome de combater a violência de algumas dezenas de pessoas Que tem pouca incidência sobre a política no nosso país Nós repudiamos nessa tribuna as palavras do governador Que disse que foi exitosa e eficiente E denunciamos com uma manobra fascista A intervenção da polícia paulista Por isso, senhor presidente, quero citar nominalmente As palavras do ouvidor geral da polícia militar de São Paulo Que considerou, em entrevista à Rede Brasil atual A nova tática da PM como inadmissível e inaceitável sobre qualquer tipo de ângulo Como um cerceamento ao direito de manifestação O ouvidor disse que a falta de punição aos policiais Que reiteradamente comete abusos em protestos É uma amostra da politização das polícias E sugere que os comandantes sejam processados por prevaricação O ouvidor da polícia de São Paulo Querendo processar o próprio comando da PM Agiram antes de acontecer qualquer depredação Qualquer ilegalidade por parte dos manifestantes E colocou que a polícia só pode agir A partir do momento que acontece um crime Ou seja, caminho na ilegalidade A polícia de São Paulo O governador de São Paulo Trilha o caminho da violência e da ilegalidade E quer criminalizar os movimentos sociais Pior ainda, e agora quero dizer Senhor presidente Que o ministro José Eduardo Cardoso Ao anunciar hoje Que quer usar os mesmos métodos da polícia paulista Fascistoides Nacionalizar o uso da tal tropa do braço Que faz o espancamento De manifestantes cercados Com escudos E gente que pratica artes marciais Quer generalizar essa política O nosso repúdio As declarações do ministro José Eduardo Cardoso Do partido dos trabalhadores O que se quer é imobilizar a participação social e popular De milhares de jovens manifestantes Em nome de dizer que meia dúzia de black blocs Não podem continuar na rua Os outros são manifestantes Nós queremos sim combater a lógica de uma copa Para os ricos da submissão à FIFA E evidentemente nós queremos protestar E incentivamos todos aqueles que querem educação pública de qualidade Saúde pública Tarifa zero e as reivindicações do povo brasileiro Não acatamos e não aceitamos essa violência Contra o povo brasileiro e contra a juventude Vou encerrar, Sr. Presidente